Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero contar pra vocês uma novidade do PagBank. É, o PagBank agora com novidade, hein? Taxa de juros reduziu pra você poder pagar boletos através dos seus cartões de crédito. Você pode cadastrar qualquer cartão de crédito na plataforma digital do PagBank e com o seu cartão de crédito de terceiros também pagar boletos com juros reduzidos agora, hein? Agora o bicho vai pegar concorrente R$ 2,99? Pague bem que dê uma reduzida, eu vou falar pra vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Gente, o PagBank reduziu as taxas de juros para pagamento de boletos na sua conta digital. A vista R$ 2,89, nos concorrentes R$ 2,99, taxa de parcelamento R$ 2,49 por parcela. Então, se torna aí um atrativo legal do PagBank para você poder escolher os concorrentes. Então, quando você for pagar algum boleto, verifica quanto que uma conta digital está cobrando, geralmente é R$ 2,99 com a vista e no parcelado R$ 3,49. Então, no PagBank não passa de R$ 2,49. Então, é legal você estar olhando aí para poder escolher. Logicamente, que eu não aconselho ninguém pagar boleto com juros, mas se estiver precisando, né? Então, abre mais essa opção para vocês. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa novidade do PagBank. Se você pagar sua conta em uma vez, será descontado R$ 2,89, tá? Se você pagar sua conta em duas vezes ou mais parcelas, será descontado R$ 2,89 mais R$ 2,49 em cada parcela. Ao selecionar a quantidade de parcelas, quer dizer, pelo aplicativo, você já consegue visualizar o valor final com taxas de parcelamento inclusas. Lembrando que o valor da taxa é cobrado no seu cartão de crédito. Você pode pagar uma parte do valor da conta com saldo da PagBank e outra parte com limite do seu cartão de crédito. Exemplo, vamos supor que você tenha aí R$ 2,000 no cartão. O boleto é R$ 4,000. Você tem R$ 2,000 no saldo da conta PagBank, mais R$ 2,000 no cartão de crédito, você pode pagar dividindo os dois. Então, R$ 2,000 no desconto do saldo, R$ 2,000 paga no cartão de crédito, tá bom? É assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha, então, no aplicativo para você ver onde está escrito essa informação e onde você vai encontrar para poder cadastrar o seu cartão de crédito, inclusive fazer pagamentos por boleto. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Na tela principal, você está encontrando, então, né? Está lá 12 vezes no cartão. Você está vendo, você clica ali, então, nessa opção e vai abrir para você, então, até 12 vezes no cartão. Então, pagar usando o código de base ou ler o código de base conforme o aplicativo, tá certo? Lembrando que o valor máximo por dia é R$ 10.000, R$ 50.000 por mês, tá certo? Para pagar boleto. E aí, no caso, como eu não tenho o cartão cadastrado, eu vou clicar em cartões e vou, então, cadastrar o cartão. Na opção, você está vendo ali, cadastrar cartão. Logo acima, entrou a opção de novo, cartão pré-pago. Você pode comprar o cartão pré-pago colocando aí R$ 12,90, tá? Então, você pode pagar R$ 12,90 no seu cartão pré-pago, caso eu queira, pela bandeira Mastercard. Tá certo? Então, está a opção também. É mais uma novidade aí no aplicativo. E caso eu queira cadastrar no novo cartão, então, eu vou seguir passo a passo as informações. Número do cartão, validade, pote, segurança, CPF, nome completo e cadastrar. Você vai fazer, então, uma verificação. Você vai cadastrar o cartão e vai ter uma verificação, no caso, na sua conta para confirmar que o cartão está ativo. Feito isso, você já pode, então, fazer o pagamento de contas por boleto naquele menu, que é pagar conta com o cartão de crédito. Está aí para vocês mais uma novidade do PagBank. Agora você pode pagar boletos através de taxas reduzidas. Era R$ 2,99 no A Vista. Agora caiu para R$ 2,89, tá certo? Caso queiram abrir uma conta do PagBank, nós temos um link aqui embaixo dos nossos vídeos para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham já esse vídeo dentro do nosso quadro. As rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho